Música Olá internautas do 7 segundos, muito bom dia a todos. Você pode acessar o nosso portal a partir de agora e conferir a informação de um acidente envolvendo o jogador Reinaldo aqui em Arapiraca na rodovia L220 no trecho da duplicação da avenida José Alexandre. Ele chegou a atropelar um funcionário da unidade de emergência do Agreste que se encontrava em frente ao hospital na saída nessa manhã. O fato aconteceu e a polícia esteve no local, o carro foi guinchado e o jogador também prestou esclarecimentos à polícia e após a chegada do seu advogado se retirou do local do acidente. Você vai poder conferir também em São José da Laje um mercadinho a laje caiu por cima dos funcionários e do proprietário. Esse fato você acessa nos 7 segundos também em Maceió. Em Arapiraca a polícia fez uma operação ontem e apreendeu menores e apreendeu jovens acusados em assaltos cometidos a estabelecimentos comerciais aqui da cidade. Essas e outras informações você acessa agora 7segundos.com.br ou inscreva-se já no nosso canal no Youtube ou curta a nossa fanpage. Tenham todos um ótimo dia!